Opa, minha gente, bom dia. Venho aqui através das redes sociais ver a incompetência da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Célio e do diretor Adiel. Obrigou a gente a pegar de 7 horas e largar de 11, não todo mundo largar de 12. Mas como a lei é de 7 às 11, a gente cumpriu o horário da gente. Estamos trabalhando, é uma hora. Estamos aqui a gente morrendo de fome, não tem carro para a gente voltar. Está aqui eu, Lau e Irio, todos os três aqui, esperando a boa vontade do carro, que não vai chegar, o serviço está pronto. O que ele mandou a gente fazer, a gente fez. Agora a gente cumpriu com o que ele mandou. Está faltando a Secretaria de Infraestrutura cumprir com o que eles falaram, que deixa a gente no local e tem que levar a gente para a Secretaria. Primeiro, Secretaria a gente não tem, a gente assina no meio da rua. Secretaria não tem, que não tem carro para levar ninguém para assinar o ponto. Então a partir de hoje, eu queria comunicar através das redes sociais a incompetência da Secretaria. Espero que chegue no ouvido do prefeito, que dizem que ele não sabe, né? Dizem que ele não sabe o que está acontecendo aqui. Estamos sendo perseguidos, desde o dia que a gente não votou no candidato a governador do prefeito, essa maior perseguição com a gente. Espero que eles compram, pelo menos, o que eles dizem. Porque senão, nós vamos, eu não, nós vamos atrás de procurar as providências, né? Vamos ter que ir para o promotor de novo. Já fomos uma vez e vamos ter que ir novamente.